Ó, pra quem é das antigas, você não quer pagar 5 dólares? Vem aqui por meio, ó. Pelo meio já era. Aqui, ó, acabou. Sem polícia e sem pedágio! O cara é muito orgulhoso. O cara fez um tutorial aí, como passar na vida real aí. Pelo pedágio. Você que não quer pagar, só chegar e contornar o pedágio. Precisou de uma pessoa tentando fazer isso mesmo. Passar no meio do pedágio, assim. Melhor é que era na ponte justamente pra tu não poder fazer isso. Tu fez ainda, cara.